Kátia Basílio fala sobre a não foi fácil, tive medo. Kátia Basílio, a jovem que entrou no Big Brother 2022 e deixou um amigo especial cá fora. Está a grávida de 4 meses. E hoje, deixa de ser o nosso segredo, vamos ser papais digam olá. Aos novos papais de 2023, pode ler-se na publicação que fez nas redes sociais. Na semana passada, na altura ela tentou esconder a identidade do namorado, um jogador de futebol. Mas rapidamente revelei quem ele era em novembro. Ela assumiu o namoro, com Vitor Luiz, de 24 anos e que está no alverque a meio ano. Esta sexta-feira, 24 de fevereiro. Kátia Basílio esteve a responder algumas perguntas dos seguidores no Instagram. Sintomas do primeiro trimestre? Não foi fácil e alguns ainda continuam. Vomitar. Injôos, quebras de tensão, cheiros, má disposição e mau-estar. Depois de ter sofrido um aborto espontâneo aos 17 anos. A jovem desabafou. Para quem me acompanha desde o início sabe que o meu bebê vai ser um bebê arco-íris. Por isso mesmo, o início foi complicado, tive receio e medo. E aí E aí Obrigado.